Fábrica da BMW em Santa Catarina comemora a fabricação de 70 mil veículos desde sua inauguração em 2014. Vamos conferir? Localizada em Araquari, em Santa Catarina, a primeira fábrica do BMW Group em solo brasileiro, apresenta motivos importantes para celebrar sua trajetória no país. A planta no solo catarinense acaba de atingir 70 mil veículos produzidos para os mercados do Brasil e de exportação aos países do nafta, acordo livre Comércio da América do Norte, desde a sua inauguração em 2014. Modelo mais produzido em Araquari e protagonista dessa celebração, o autêntico e versátil BMW X1 conquistou o importante marco de 35 mil unidades produzidas e é um dos modelos premium mais rendidos do país. A unidade 70 mil da fábrica é um BMW X1 S-Drive 2.0i X-Line, na cor azul fitônico interior Oyster. O BMW Série 3, o BMW X3 e o BMW X4 também são produzidos no Complexo Fabril do município catarinense. Maior fabricante premium do Brasil, a planta de Araquari é motivo de orgulho para o BMW Group em seus mais de seis anos de existência no país. Para os dirigentes da fábrica, a planta é um dos motores para a BMW seguir na liderança do mercado premium nacional e acelerando e acreditando que podem conquistar mais. Com uma área total de 1,5 milhão de metros quadrados, dos quais 112.893 metros quadrados de área construída, a infraestrutura local contempla atividades de carroceria e saudagem, pintura, montagem e logística, além de laboratórios, prédios administrativos e auxiliares. A fábrica de Araquari é exemplo da sustentabilidade incentivada pelo BMW Group e uma das mais modernas do grupo. A unidade de produção possui diversos projetos de redução de energia, água e de emissão de resíduos para descarte. Conta também com a utilização de energia proveniente de fontes renováveis, promovendo a redução das emissões de CO2 em suas atividades. Com suas quatro marcas, BMW, Mini, Rolls Royce e BMW Motorhead, o BMW Group é o fabricante líder mundial de automóveis e motocicletas e fornece serviços financeiros e de mobilidade premium. Como empresa global, o BMW Group opera 31 instalações de produção e montagem em 15 países e possui uma rede global de vendas em mais de 140 países. Em 2020, o BMW Group vendeu cerca de 2,3 milhões de automóveis e mais de 169 mil motocicletas em todo o mundo. Desde 31 de dezembro de 2020, o BMW Group tem uma força de trabalho de 120 mil 726 colaboradores. Transcrição e Legendas Pedro Negri